Música Faça um barquinho de papel Caso você não entenda como eu estou fazendo aqui no vídeo Eu vou deixar no blog um vídeo muito explicativo sobre como fazer um barquinho de papel Música Um palito de churrasco, fure o meio do barquinho para ser o maestro do barco Passe cola também para fixar Pegue um pedaço de barbante, cole no centro do maestro e depois cole nas pontas do barquinho Para finalizar cole algumas bandeirinhas no barbante E uma no topo do maestro Música 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 Música